Agora nós vamos falar sobre o acesso à arte no país. Segundo o movimento Mais Teatro Brasil, cerca de 95% dos brasileiros nunca estiveram em uma sala de teatro. Seja por falta de dinheiro para pagar os ingressos ou pela ausência desses espaços em suas cidades, já que apenas 16% dos municípios têm salas de teatro. Neste cenário, o artista popular se faz importante para a democratização da cultura e do lazer. No Rio de Janeiro, uma companhia de teatro de rua apresenta a história de um ex-escravo que virou palhaço em espetáculos promovidos na praça pública. Quem diria que em meio ao corre-corre do cotidiano, muitos cariocas iriam parar, sentar na praça e assistir a uma apresentação de teatro. Foi apostando nessa ideia que o grupo Oficina foi criado há mais de 20 anos. A companhia acredita que levando o teatro à população que não tem acesso, se cria em uma sociedade melhor. A população, por exemplo, no Rio de Janeiro, apenas 5% da população do Rio de Janeiro vai ao teatro fechado. Mas uma grande parcela vai ao circo. E ali ele pode ter, então, contato com o que nós chamamos de teatro. Se apenas 5% vai ao teatro, a gente trabalha com os 95% que estão do lado de fora. O processo é este povo mesmo, que não vai ao teatro. Muita gente que assiste na rua nunca foi ao teatro. Mas para na rua para ver o que está acontecendo ali. O grupo apresenta agora o espetáculo Nego Beijo, que conta a história de Benjamin de Oliveira, famoso dramaturgo e palhaço que nasceu escravo um ano antes da proclamação da Lei Áurea. O espetáculo, que em 2009 recebeu o prêmio Funarte de Teatro Miriam Muniz, procura resgatar a obra desse autor, fazendo um paralelo com os problemas vividos pela sociedade nos dias de hoje. Procuramos o Benjamin de Oliveira exatamente para poder entender por que o Brasil vive a situação que está vivendo hoje. Bom, se a gente der uma corrida pela câmera aqui, pelo Largo do Machado, nós vamos ver que a situação é a mesma. Apenas mudou o figurino e o cenário. Mas naquela época, se nós fôssemos aqui passar para 1870, 1888, na proclamação da Lei Áurea, esse Largo aqui provavelmente tinha essas mesmas pessoas, só com figurino diferente. Trabalhar na praça não é fácil. A Kombi vira camarim e a preparação tem que ser feita ali na frente de todo mundo. Mas é usando a figura do palhaço que o grupo encanta o público e enche a praça de alegria e emoção. O improviso acontece com alguém da plateia que se manifesta, com uma pessoa que de repente resolve entrar na cena e contracenar com um ator. Um ônibus que passa e buzina, um trânsito, um acidente, uma batida. Eu acho importante levar para o povo. As pessoas estão comovidas. Eu estava olhando, está todo mundo comovido. Passa uma alegria, passa uma coisa muito legal. Muitas vezes a gente não tem acesso a isso, né? Então, aqui, para o público, para as pessoas, para as crianças. Então, eu acho isso muito interessante, muito proveitoso para a cultura e para todos nós. Eu, particularmente, acho essa forma de fazer teatro para o povo, com o povo, ocupando os espaços públicos, porque os espaços públicos não são de nenhuma instituição ou de nenhum órgão. É meu, é seu, é de todos nós. Eu acho muito importante esse nosso fazer. Eu acho que vai além do fazer teatro. Ele vai fazer uma construção de uma nova cidadania. E aí